Você Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés contente eu gostaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Mas agora ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo o coração Que nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar no falso que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Tchau